Fala galera, beleza? Estou de volta com mais um vídeo e hoje para os amantes de OVNIs. E antes de começar, dá uma olhada aqui, os cartões já estão chegando para o grande sorteio. E você já está participando? Se chegou agora e não é inscrito do canal, faça parte aqui do canal, se inscreva no canal, que o canal atingindo 400 mil inscritos, nós iremos sortear, além desses dois cartões, mais um aí do Xbox. Então, depois vai ter do Playstation, fique tranquilo aí. Então, pelo menos um desses cartões vai ser na hora que atingir 400 mil inscritos e depois disso vai ter lives e eu vou estar sorteando o restante, o que não foi escolhido pelo vencedor. Então, se inscreva no canal, as regras estão aqui na descrição, deixa aquele like no nosso vídeo e também lá embaixo na hashtag, eu vou ganhar. E vamos falar hoje sobre OVNIs. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre umas luzes misteriosas que apareceram lá nos Estados Unidos. Então, fique ligado no canal que nós vamos começar. Fazia um tempo que eu não trazia nada sobre OVNIs aqui para o canal, até porque não sei se o assunto foi meio saturado pela quantidade de fake que existe nas redes sociais ou porque eles pararam de aparecer, não dá para saber ao certo. Porém, algumas luzes misteriosas resolveram dar as caras e apareceram aonde? Vamos pegar nosso aviãozinho do obscuro e ir direto para Palo Alto, lá na Califórnia, nos Estados Unidos. Porque é de lá que vai ser contada essa história intrigante. Um vídeo muito bacana. Que, retratado pela pessoa que filmou, que veio juntamente com essa filmagem, um texto dizendo que eles viram um avião normal voando quando, de repente, algumas coisas foram jogadas do avião. Inicialmente, acharam que o avião tinha explodido e que peças estavam caindo. Até mesmo no começo do vídeo, que vocês já estão assistindo aí, parece sim que ou alguma coisa explodiu e começou a cair, ou alguns lixos aí que ficam vagando pelas nossas atmosferas, acabaram entrando e começou esse processo aí de ser queimado, ser dizimado. Mas algo estranho aconteceu. E esses destroços ou esses ovnis, como estão dizendo, pararam de cair e começaram a flutuar. E aí ficou um vídeo bem misterioso. Muita gente aí se perguntou o que poderia ser isso. Não tem uma explicação pela distância, né? Mas que deixou muita gente intrigado, é óbvio. Parece verdadeiro? Parece. Não parece que é uma montagem. Mas eu não sei se existe um corte em algum momento do vídeo em que essa queda, essa chuva de fogo, que é o visualmente falando que dá pra ser visto, se alguém cortou, fez um efeito e substituído por luzes, fazendo assim com que mudasse completamente o vídeo original. Ninguém apareceu pra desmentir isso, falando que foi montagem, que fez e tudo mais, até porque nem é tão fácil assim aparecer. Alguns pesquisadores, algumas pessoas chegam em uma fonte, acham o vídeo original, comparam com um vídeo fake que se espalha nas redes sociais e aí dá pra você entender que às vezes é um cara que mexe com edições de vídeo, coisas desse tipo. Nesses casos ainda não aconteceu. Então, vale esse mistério. Você que tá assistindo o canal agora, você acredita que isso aí seja ovnis, sejam ufos? Deixa aqui embaixo nos comentários. Se você é daquelas pessoas que não acreditam em nada disso e acha que isso aí é balela, é mentira, é invenção, efeito visual? Deixa aqui também nos comentários. Eu gostaria de ver o que a maioria que tá assistindo esse vídeo acha. É óbvio que isso aí ajuda demais o canal a trazer sempre mais quantidade de vídeo pra vocês. Eu particularmente me intrigou, me intrigou, é um vídeo que me intriga. Tem alguns vídeos que dou nem moral. Às vezes eu faço aqui porque existem pessoas que gostam do assunto, mas esse aí deu uma intrigada boa. Já o próximo vídeo que vai vir aí, é uma semana de ovnis, vai ter uma sequência aí, mais luzes vistas, não vou dar muito detalhe pra deixar pro próximo vídeo. Mas esse outro aí já eu tenho uma opinião talvez diferente, acho que muitos que vão assistir vão ter também. Mas são só opiniões, não são convicções. Então, Obscuro, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O que você achou de tão misterioso esse vídeo? É estranho, né? Eu achei bem estranho. Não deixe de se inscrever no canal, aproveite aqui ó, ó, já se inscreva, deixe seu like, comentário. Eu vou ganhar pra tentar ganhar um desses cartões aqui que eu vou tá sorteando. 400 mil inscritos estão chegando, hein? Atingiu agora 183 mil, 183, 184, tá chegando aí, 17, 17, 16 mil. Mas tá algo diário, subindo diariamente. Então, não deixe de se inscrever. E toda essa arte que você viu na tela aí no decorrer do vídeo é do filme O Do Treinador, que aqui o canal Obscuro Notícia tá em parceria agora com a Paris Filmes. É um prazer aí servir o pessoal da Paris Filmes. E vai ser lançado aí, tem alguns ingressos aqui, mas eu não posso sortear, tem que ser locais aqui da minha cidade, posso poder estar entregando. Então, mais uma parceria aí do canal Obscuro. Um forte abraço pra todo mundo e até a próxima. Valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho